Fala comigo, nega E no colegial a danada se revoltou Subiu e desceu e os maloca viajou Perto de fazer 18, o bagulho eu endoidou Eu não quero saber de nada, a putaria começou Ela fingiu ilusão e eu pagando de besta Ela fingiu ilusão e eu pagando de besta Deixa de ver pra 2019, deixa de ser besta Nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Nada, 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 nada E no colegial a danada se revoltou Subiu e desceu e os maloca viajou Perto de fase 18 o bagulho eu endoidou Eu não quero saber de nada a putaria começou Ela fingiu ilusão e eu pagando de besta Ela fingiu ilusão e eu pagando de besta E a luz para 2019, deixa de ser besta Nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Ela fingiu ilusão e eu pagando de besta, ela fingiu ilusão e eu pagando de besta Nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Nada, 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 nada Vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Tá gelando beat, cê tá de volta, hein cachorro